Põe então Olá, sexto mano! Como são vocês? Aqui é o professor Ângelo Anjo, não é isso? Com mais uma aulinha pra vocês, não é isso? Hoje, olha, está no capítulo 4, não é isso? Hoje temos texto para a gente interpretar um pouquinho, não é isso? Vai ir da página 36 até a página 38. Vamos abrir o livro de vocês da página 36 até a página 38 com essa interpretação de texto. E o tema é E que algo com la basura? O que eu faço com lixo? Vamos lá, vem comigo escutar esse textozinho. O usuário deposita sua bolsa de basuras em Nelduzón. Então, o usuário deposita a sua sacola de lixo, certo? Na caixa. Veja que tem uma caixa ali, não é isso? Aí vamos um pouco abaixo aqui, vamos descer. As bolsas de resíduos quedam depositadas temporariamente em Nelduzón. Então, olha, o que é que acontece? As bolsas de resíduos ficam aqui, ó, depositadas temporariamente na caixa, né? Nesta caixa, ó, tem até uma caixa aqui embaixo, né? Então, vamos descer um pouquinho mais aqui, ó. As bolsas viajam a uma velocidade de entre 60 a 70 km por hora empurrada por ar. Então, as bolsas, né? As sacolas viajam em uma velocidade de 60 a 70 km por hora empurrada pelo ar, né? Então, o caminhão, ele vai evacuando as lixeiras e transportando até o centro de recolhimento que tem que circular. Sem precisar circular por onde? Pelas residências, né? E como a gente faz aqui no Brasil, a gente faz muito isso, né? Mas lá, não. Eles são diferentes. As pessoas jogam numa caixa, né? Se preocupam em separar os lixos, colocam na caixa, né? Isso no coletor. Aí o caminhão vem e coleta todo aquele lixo, né? Todo aquele lixo e leva para o centro de recolhimento, como a gente chama, o centro sanitário, não é isso? Então, vem comigo para a página 37 e vamos fazer a compreensão do texto. Então, olha, a gente viu que é importante a gente separar os lixos, colocar para que seja coletado corretamente, não é isso? Então, vamos compreender o texto, né? Lá no texto da página 36, né? Primeiro, numere as frases de acordo com os acontecimentos descritos no texto. Então, aqui, ó, você vai numerar as frases. São aqui, são quatro frases, certo? Que vocês vão numerar de acordo com o texto, ó. Vou dar uma primeira sugestão. Então, o caminhão recoletou, recorre la basura. Qual é o número? É um, dois, três ou quatro? Aí você vai ver, eu vou ajudar vocês, né? É o número três. Esse primeiro eu já vou ajudar vocês. É o número três, viu? O tio fez a leitura diferente, mas é o número três. Ele fica, não, recoletou, recorre la basura. Porque a última leitura seria essa aqui, ó. Entendeu? A última leitura. Mas, tá tranquilo. Um, dois, três. Então, número três. E os outros eu não posso dizer mais. Já dei a primeira dica. Dá para vocês fazerem o resto, não é isso? No segundo, no segundo, o que significa basura? O que significa basura? Marque a figura correta. Será que basura é esse primeiro? Será que basura é esse segundo? Será que basura é esse terceiro? Veja o que eu li lá no texto. Aí você faz bem certinho, né? Cuidado. Terceiro e último. Terceiro e último, não, né? Ainda tem mais um só, né? Algumas mudanças traem resultados positivos e negativos com base no texto. Classifique as alternativas a seguir em V, V, Tarras e I, Inconvenientes. Então, você vai ver quem é V, de V, Tarras, né? De verdadeiros, né? E Inconvenientes, o que pode ser e o que pode não ser. O que são inconvenientes, né? Vou dar uma ajuda a vocês logo nessa primeira. V, Tarras e I, Inconvenientes. O sistema é mais fácil para o cidadano? V, Tarras. Muito bem. Aí é V, Tarras. E aí os demais você faz. Já na página 38, para encerrarmos, Cajão de Palavra, Tipos de Bassura, Tipos de Lixos. Observe as imagens e classifique corretamente. Plásticos, Vidrios, Metales, Papel Carton, Material Orgânico e Treta Brink. Ok? Então, vocês vão colocar aqui os nomes corretos, certo? Que é plástico, que é vidro, que é metal, que é papel cartão, o material orgânico e o Treta Brink. Ok? Então, chegamos a mais um final desta aula, né? De interpretação de texto. E aí, gostaram, gostaram? Fiquem todos com Deus. E até a próxima, sexto ano. Beijo, beijo, beijo. Tchau. Bom São Pedro. É bom demais. Oh, coisa boa.